vocês falam quantas línguas vocês falam que eu esqueci alguns a gente falava melhor vários mas tipo assim tem ti e a língua tipo de onde vem a minha mãe eu 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 não sou pai e é mais grande por a gente não fala a gente só entende tá ligado é a do capital a tá tipo a língua capital é diferente da língua de outro lugar que é diferente é diferente como se diz é que lá lá tem mais de 40 línguas diferente a língua inteira é totalmente diferente é mesmo mano eu 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 posso sair para comprar comida na rua e a mulher não fala minha língua aí eu tenho que apontar que isso caramba isso na região ali no meu bairro assim mas tipo é porque mas mas normalmente as pessoas entende pelo menos ti porque ti que a língua de nós é famosa essa língua lá isso é a mais famosa de gana aí tem a língua oficial que é inglês a inglês é oficial lá todo mundo fala inglês sempre não fala inglês mas é só que as pessoas não não gosta de falar inglês tipo eles vão tirar você de né estudado de boy é se você fala inglês lá você é boy é que tipo tem outra outra tipo 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 de inglês chamada o pedido que é tipo pátua não sei se você já viu jamaica eles falam tipo reggae eles cantam assim bate boy é uma coisa com um sotaque assim mas é mas eles estão falando inglês bom mali tá falando inglês mas tipo com várias gírias a levada deles sim é tipo pedindo as músicas do afrobeat tem coisas são assim é pedindo pedindo inglês da nigéria aí tem de gana também mas na escolinha de vocês quando fizeram criancinha já desde o começo eu ensino era isso inglês inglês todo mundo tipo tipo na escola em inglês na tv em inglês na igreja de marac e a gente aprende a escola em inglês aqui a gente aprende inglês desde a primeira série e no terceiro ano do ensino médio ninguém sabe falar a gente só aprende o verbo de um beijão francês lá é que o francês mas ninguém ninguém gosta porque tipo ganha assim aí todos os países na volta falar francês todos você tem que saber mais ou menos assim vocês falam francês também eu falo um pouco a caralho mano mas como aí você falou que o pessoal o pessoal te tirava porque você fala português também não 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 é que tem uns fãs aí que fica falando não dá para entender nada que vocês cantam para entender suave só esforçado mano a gente aprendeu português em menos de um ano e português não é uma das línguas mais difíceis a gente mora em recife só para você ver muito como aqui como que entende